Bom dia, fazer o internato no meu hospital tem várias vantagens. É um hospital terciário, um hospital grande, com uma enorme variedade de patologia, quer a nível obstétrico, quer a nível da parte ginecológica. Podemos pedir apoio a outras especialidades quando é preciso, nomeadamente nas nossas grávidas, que muitas vezes têm outras patologias. Temos um ambiente muito bom entre internos e mesmo também com especialistas, existe um grande espírito de entreajuda, os nossos especialistas são, nota-se que são pessoas que têm vontade de ensinar e de ensinar bem, e isso é uma enorme vantagem. Os primeiros 4 anos de formação, que consistem em 2 anos de obstetrícia e 2 anos de ginecologia, todos os estágios são feitos cá no nosso serviço, temos os estágios muito bem organizados e à partida, logo quando entramos, sabemos que estágio é que vamos fazer, em que altura de qualquer modo. Depois, no quinto ano, temos a oportunidade de fazer estágios opcionais também fora do serviço, tal como em qualquer outro hospital. A nossa urgência é uma urgência bastante alimentada, um bloco de partos também. O nosso serviço de neonatologia recebe, para termos de todas as idades, também é um livro um pouco mais académico, somos muito incentivados e apoiados a fazer trabalhos, fizemos investigação de temas relevantes e temos especialistas que nos apoiam, no final do internado, acaba também por nos ajudar em termos curriculares, por termos essa parte do currículo também muito bem constituída. Então, o serviço, como já disse, muito bem organizado, quer em termos de estágios, quer em termos de ambiente, em termos de reuniões, tem as reuniões semanais, normalmente 2 reuniões em que são discutidos assuntos relevantes e atuais e que são apresentados também artigos nas revistas mais atuais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.